Vlog da Crespa no Beleza Natural Vem comigo galera, hoje eu vou fazer o Super Relaxante e o Fortalece e Cresce Então eu começo dividindo meu cabelo, em seguida eu vou fazer o Super Relaxante Que é a química, que dá brilho, que dá penteabilidade E que controla o volume do meu cabelo e que eu sou completamente apaixonada Depois da profissional, vem lavando meu cabelo duas vezes com shampoo E vou fazer o que gente? O Fortalece e Cresce Que agora pode ser feito também no dia do Super Relaxante E como eu faço química, ele é ideal porque ele repõe a massa do meu cabelo E sem contar gente, que ele ajuda no crescimento acelerado do cabelo de até 16cm no ano A profissional vem aplicando tratamento em todo o cabelo, desembaraçando e esquentando E gente, o Fortalece e Cresce, ele deixa o cabelo 38% mais forte E 12% mais encorpado já na primeira aplicação Depois de marcar 15 minutinhos, você vai retirar todo o produto E vai aplicar gente, o tônico Que vai ajudar no tratamento no salão e em casa Porque você vai levar esse tônico pra casa, tá? Pra usar diariamente Esse tônico gente, ele estimula o crescimento do cabelo Ele dá mais força, dá resistência e densidade ao seu cabelo A profissional vem aplicando em todo o meu couro cabeludo E depois gente, ela fez uma massagem que eu fiquei mole, mole, mole E é comprovado gente, o crescimento de até 16cm em um ano Em breve eu trago atualizações desse tratamento E aí Tchau 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 Tchau